Música Os recursos para a merenda escolar de alguns municípios foram suspensos. Até a tarde do dia 9 de junho eram mais de 290. A área técnica de educação da CNM explica essas suspensões. Mônica, qual as pendências dos municípios? Dois motivos levaram a suspensão do repasse. O primeiro a prestação de contas que acontece nos anos anteriores. Através do sistema de gestão de prestação de contas do SIGPC. E a segunda situação é dos conselhos que tiveram seus mandatos vencidos. É importante o gestor estar alerta a essa situação, pois elas implicam na suspensão do repasse. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comunicou os gestores que não realizaram a prestação de contas do exercício de 2011 e 2012. Ela deve ser feita pelo sistema de gestão de prestação de contas via internet. Depois do envio desses dados, um parecer deve ser emitido por meio do Sistema de Gestão de Conselhos de Alimentação Escolar, o SIGECOM. A regularização dos conselhos é condição para que o município receba os recursos do programa de alimentação escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Escolar, o SIGPCOM. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Escolar, o SIGPCOM. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Escolar, o SIGPCOM. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Escolar, o SIGPCOM.